Carinha, nessa altura vocês já estão ligados, que a gente ganhou lá o Taste Games da Coca-Cola. Eu inclusive estou editando o vídeo agora, estou até meio tremendo. Enquanto eu assistia tudo, lembrando de tudo que estava rolando, eu fiquei meio sem conseguir descrever o quanto eu sou grato por esse canal, velho. Sério. O quanto isso mudou minha vida em quase todos os sentidos, sabe? Em mudar as decisões que eu tomei, em mudar o jeito que eu levo as coisas, a leveza que eu toco o meu dia, sabe? E isso é muito louco. E isso, cara, isso só existe por causa de vocês, tá ligado? Por causa de cada comentário que eu recebo, a galera que eu vejo desde o começo lá no canal comentando, tipo, as amizades que eu fiz, tá ligado? Tanta gente que eu conheci foda. E, meu, essa parada só existe porque um dia eu e um primo meu, o Jean, a gente decidiu ligar a câmera na cozinha no dia que a gente ia fazer um jantar qualquer, assim. E com iluminação porca e sem saber muito bem qual ia ser o resultado. E, cara, hoje esse negócio é, sabe, é metade do tempo que eu dedico, é metade do meu dia. E o YouTube é isso, sabe? Isso é muito foda, assim. Não é pelo troféu, não é por nada disso, mas é por vocês. Isso tudo que aconteceu é por causa de vocês e é pra vocês, tá ligado? E eu espero que vocês gostem muito. Porque é um vlog que, apesar da câmera tremida, apesar da bagunça, apesar da música alta, ele tem, sabe, ele tem muito carinho e ele tem um pedaço de mim muito forte envolvido. Então, é isso. Ah, então o que rolou? Que o nosso amigo Amaú esqueceu uma parada no carro. Quando a gente já tava atrasado, procede? Ele esqueceu o mais importante que é da câmera. Esqueci o mais importante. E aí, agora a gente tá atrasado pra caralho. Agora tá na mão. Mas só, só. É só atravessar a rua. É só atravessar a rua. Torcer pro nome tá na lista. Pode acontecer. Não tá na lista. Tá. Não tô na lista. Pra casa agora, né? A fila não para de crescer. Então, tudo bem, amigão? Parabéns, né, hein, velhão? Valeu. Legal pra caralho. Cadê o seu, velho? É só, é só aquilo aqui, ó. Senhor, bom pra caralho, hein? Ficou bom? Meus amigos, Giovanni, tá comigo a vida inteira, cara. A pele não canta, a esposa dele. E ele conseguiu pegar um dos nossos amigos. Cara, olha a fila. Filma a fila. A maior do que aquela hora. Parece que tá bem foda, cara. Essa parada tá divertida pra caralho. Agora a gente vai pegar outro depoimento. Posso entrar aí? Por favor. Ah, meu amor. Nunca vi, cara. Coloca o papel bato. Tá sempre vazio. Então, tá sempre vazio a bandida. A gente sempre encheve a fila. Ô, louco! Tô passando uma bomba e já comeram um de cada, meu. Que isso? Tô muito com isso na concorrência. Vamos ver que isso é bom mesmo, hein? Vamos lá. Eu vou pegar o depoimento de alguém ao vivo. Vá com calma. Usa o tempo a sua bomba. Tá, ó. Mano, o seu lanche tá da hora, né, rapinha? Sério, você curtiu? Ah, eu curti. Vou comer de novo, com o meu pai. Tá da hora também, mano. E pra quem não conhece? Pra quem é seu pai? O nosso andube é insano. Rei do hambúrguer. Rei do hambúrguer. Né, rapinha? Valeu. Valeu, obrigado. E aí, quem vai chegar? Eu vou ganhar? Eu sou perfeito. Sou boa, Ana Rafa. Bem gelada. Vou precisar de ajuda, que eu sou seguente, além do Tami Lusco. Trabalhei pra isso. Aqui. Rafael Rodrigues, do Rando do Rafa. Nossa, as torcidas tão que tão, hein? Os seis finalistas, três grandes chefes de hambúrguer. E agora, a gente vai anunciar os vencedores. Me pediram pra fazer um ar de suspense. O grande vencedor da categoria clássica. Rafael Rodrigues, do Rio de Janeiro. Parabéns! Parabéns! Mano, eu sabia, velho. Foi por vocês, gente. Eu tô suando, cara. A grande vencedora é a Sandra Matarazzo. Vou ficar aqui, mano. Aqui, mano. Esse troféu vai pra cozinha. Eles trouxeram o troféu pra casa, igual a gente tinha prometido. Obrigado pro Raul e pro canal dele Tá aqui embaixo, tá ali no card pra você dar uma olhada Eu tô meio sem voz Eu tô descritando pra caramba, acho que vocês deram Uma olhada, e é isso, carinha Obrigado, cada um que botou Se você curtiu esse formato de daily vlog Deixa aqui nos comentários Vamos pra próxima